O impacto de uma alta liderança que, ao invés de falar com a média liderança, está ali olhando para o computador e falando sem olhar para as pessoas. Isso tem um impacto enorme. E a pessoa que está ali assistindo aquela apresentação também. E isso é muito pior no virtual. As reuniões virtuais... Não, eu queria falar com você sobre isso. Já entrou. As reuniões virtuais, elas são um problema. Tem uma pesquisadora norte-americana, até eu estou traduzindo o livro dela, porque é muito rico o que ela traz. As pessoas falam mais o que elas pensam, de forma mais agressiva, estando em casa. Elas escutam por menos tempo. Eu até tenho orientado. Se você faz reunião virtual, vou dar uma dica que é super importante. Não fala por muito tempo, a não ser que seja claro que as pessoas vão assistir uma aula. Porque se você fica... Tanto que você pode perceber. Tem umas falas mais compridas aqui, mas a maioria das minhas falas não chega a dois minutos. Por quê? Porque as pessoas se distraem. E quando troca a voz, elas voltam a prestar atenção. Nossa, gente. Aprendi nesse livro. Faz muito sentido, a quebrança do padrão, né? É. A quebrança do padrão. É. E mesmo coloca uma tela de PPT, daí tira, faz uma pergunta, faz o tal do breakout rooms, né? Separa em salas pequenas, traz para a sala grande. São todas estratégias para manter a atenção das pessoas. E o ambiente virtual, ele sobrecarrega muito, neurologicamente falando. É. Em termos de neurociências. Porque você não tem o tempo de sair da sua cadeira, ir até a mesa do café, ou ir até o banheiro, e encontrar o seu colega e falar, você conseguiu resolver aquele negócio? Porque isso é uma coisa que ganhava um tempo e aproximava as pessoas. Sim. Enfim, o meio digital, o meio virtual tem muitos problemas, mas o principal, que só para encerrar o tema anterior, é se você tem um comunicado importante, você tem uma alta liderança, transmita o comunicado de forma breve. Já vai direto na história e depois explica por que você está fazendo aquilo. Porque as pessoas já, ah, se você começa a explicar, né? Eu estou aqui explicando, 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 e eu estou explicando a ideia que eu dei. Só para as pessoas entenderem. Eu estou falando aqui com você porque eu sugeri para já responder direto. Eu sugeri para responder direto e depois explicar, porque quando eu faço isso, eu já controlo a ansiedade das pessoas. E eu reduzo o julgamento delas. As pessoas já sabem por que elas estão ali. Eu falo muito para os meus clientes, se você vai fazer uma reunião, manda uma pauta. Para as pessoas se prepararem, você ganha tempo, economiza neurônio. Então, é mais desgastante hoje as pessoas fazerem uma reunião virtual? É muito mais desgastante. Hoje eu vim para cá e recebi um meme muito engraçado. Era uma pesquisa no Google. Qual profissão não tem reuniões? Ai, qual que é? Você conhece? Não, não tinha resposta, só tinha pergunta no Google. Eu estava vindo para cá e tinha essa pergunta. Acho que alguém procurando. Vou escolher uma profissão que não tem reuniões. Acho que é bem difícil dele achar. Mas você sabe que talvez tenha alguma profissão? Eu não sei, teríamos que pensar. Era uma pergunta que não me ocorreu. Mas talvez tenha alguma profissão que tenha poucas reuniões. Mas sem reunião, acho que não. Difícil, né? É. Mas eu ia te perguntar isso mesmo. Como você já entrou no home office, né? Se você pode nos ajudar com o tema, lógico, né? Que não é uma resposta, assim, que a gente vai resolver esse problema. Mas como comunicar cultura no home office? Porque ainda tem bastante gente. E essa está sendo um grande problema das empresas, né? Que às vezes talvez até nem queira voltar para o escritório. Eu conheço algumas ainda. Mas tem essa preocupação de como comunicar cultura. O engajamento, ele é muito complicado. E aí, quando você traz a questão da cultura, a gente tem uma outra questão, que é a juventude que está chegando no mercado de trabalho. Como que essa juventude engaja? Que também nós não temos o como... A gente não tem pesquisa que diga como que essa juventude engaja. Não tem ainda? Não tem. Nenhuma idônea, né? Porque também precisa ter uma casuística grande. Eu sou pesquisadora. Tenho mestrado, doutorado. Eu estudo muito. Eu não posso falar alguma coisa que eu não tenho 100% de certeza. Eu fico muito desconfortada. Mas um cheiro aqui. Um cheiro que você já sentiu que você percebeu. Então, é muito difícil engajar as pessoas porque elas não têm percepção de compromisso. E a gente estava conversando sobre isso um pouquinho antes de você chegar. Olha só que engraçado. O compromisso. O compromisso não é compromisso. Marcou um horário que até a gente teve essa questão. E chegou ou não chegou. As pessoas chegarem ou não chegarem atrasadas. É o compromisso no sentido do... Acho que a palavra melhor é comprometimento. Eu me comprometo com aquilo que eu vou fazer. Eu quero fazer bem feito. Que volta até na questão de agradar. Se você nunca faz as coisas bem feitas e daí você dá errado de alguma forma, o que isso significa? Eu não fiz bem feito e daí estou colhendo o resultado do que eu não fiz bem feito. Recentemente, esta semana mesmo, eu fiz uma escolha o ano passado e a minha escolha deu errado. E eu amarguei a minha escolha. A consequência, né? Tudo bem. Na minha idade, eu já estou com a carreira estável. A maioria dos meus clientes vem por boca a boca, por indicação. Praticamente 90% dos clientes vem por indicação. Então, eu também não tive um impacto muito ruim da minha escolha. Mas foi uma escolha errada. E aí, eu tenho uma empresa que sou eu a empresa. Então, não tenho impacto grande no time. Mas se eu tivesse um time, teria tido um impacto irreversível. E talvez pudesse até ter que fechar a empresa. Foi uma escolha errada. Muitas pessoas fazem escolhas erradas. A questão é, em vez de enfiar a cabeça no buraco, e aí entra o diálogo interno, que é uma coisa que eu acho que é importante falar. O que nós falamos dentro da nossa cabeça? Eu não gosto do fulano, tudo que o fulano fala é para me agredir. Está na minha cabeça. O fulano talvez goste de mim. Mas porque eu não gosto. Então, o chefe só pensa nele. Não vou fazer nada do que ele fala, porque só pensa nele. Será que ele só pensa nele mesmo? Por que eu estou pensando que o chefe só pensa nele?